Oi gente, tudo bem? Começando mais um provador hoje aqui na C&A, tá? Hoje trouxe pra vocês alguma temática diferente, blusinhas neutras. Como vocês vão fazer pra montar aí looks interessantes? Usando o básico, que eu sempre falo pra vocês que vale a pena investir, né? E sempre é um bom caminho por onde começar. Então, sempre que vocês me perguntam isso, eu falo, tenham básicos essenciais de qualidade e, né, bem estruturados, que vischam realmente no seu corpo. Com certeza você consegue montar looks interessantes. Então, hoje o vídeo é todo com essa ideia. Peguei blusinhas básicas aqui, alguns modelinhos e cores. Vou combinar com algumas partes de baixo, os acessórios, pra vocês verem que o básico bem feito funciona. Então, hoje vai ser essa temática. Queria lembrar vocês que temos código de consultora aqui, né, no canal, que te garante 10% de desconto. Na verdade, o código de consultora te dá 10% nas compras acima de R$149,00. Se você utilizar na aba cupom desconto, o cupom presente no app, você ganha 12% ao invés de 10%. E, às vezes, a nossa querida CEA aumenta essa porcentagem. Hoje mesmo, acabou de encerrar uma promoção que o cupom estava valendo 15%. Então, sempre fiquem de olho no meu Instagram, que eu consigo compartilhar mais, né, em tempo real aí, essas dicas das ações promocionais, tá bom? E uma outra coisa muito importante. Vocês sabem que aqui dentro dos nossos provadores sempre tem muitas dicas de moda, tem muitas dicas de estilo, truques. Eu trago sempre pra vocês muita informação, trago aqui num corpítio real. Então, eu já peço pra vocês que sempre divulguem o nosso canal. Se tem um grupo de amiga que gosta de se vestir bem, joga lá o nosso vídeo, porque, né, pra incentivá-las a assistir. Se você tem uma amiga que gosta muito de moda, já convida a assistir, acompanhar aqui o canal. Isso vai ajudar bastante o trabalho aqui na internet, tá, gente? Então, não deixem de compartilhar aqui as informações que vocês recebem, tá? Que eu faço com muito carinho pra vocês. Então, vamos lá, o primeiro look, que já tá muito legal. Pra começar, eu coloquei aqui uma t-shirt branca, é branca, ó, que louca. Uma t-shirt rosinha. E é daquele modelo que eu sempre falo pra vocês, golinha alta. Esse modelo não é da coleção Mindset, é da coleção, acho que, permanente, da CEA, da linha de básicos. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, mas é um rosê lindo, gente. Aqui, eu acho que ainda tá mais rosê no vídeo, né? Mas ela, pessoalmente, é um rosê mais puxando pro blush, pro goiaba. Ela é maravilhosa, tá? E aí, eu combinei aqui com uma calça jeans de lavagem mais média. Ela não é nem muito clara, nem muito escura. Coloquei também, gente, com o caramelo. Eu sempre gosto de misturar a lavagem jeans e o rosa com o caramelo. Fica muito elegante. Eu fiz até um look do dia, num Arruma-se Comigo, pro Insta, que bombou, né? É justamente com uma blusinha rosa e o tom caramelo. Fica lindo mesmo. Tá? E aí, aqui, gente, eu coloquei esse mocassim, tá? Que é uma novidade aqui da CEA Marrom. E, assim, confesso que nesse look eu não curti muito. Ele tá bonito, tá? Mas eu também, eles não acham legal o meu estilo. Porque a calça mais larga eu não gosto, tá? Mesmo que ela fosse mais comprida. E ainda tá curtinha, né? Porque ela é uma crópede. Então, aí que eu não curti mesmo. Porém, mesmo se tivesse comprida, eu não curtiria muito. Mas funciona, tá, gente? Aqui no meu corpo eu não acho que fica me valorizando. Porque corta a silhueta. Tá vendo que eu tô com uma perna menor, sabe? Quando a calça é mais longa, dá uma alongada e parece que eu sou mais alta. Por isso que eu deixei aqui pra mostrar pra vocês o quanto esses cortes na silhueta não valorizam, né? Quem é mais baixo, quem tá acima do peso. Então, sempre falo pra vocês tomarem cuidado. Aqui, o que eu usaria? Uma sandália com peito do pé livre, tá? Só que eu peguei ali preta e eu não acho que combinou super. Eu, uma sandália com peito do pé livre off-white ficaria sensacional aqui, tá? Ou nude. Então, eu usaria com uma sandália de peito de pé aberto. Ou uma rasteirinha, pode ser, contando que mostra o peito do pé. Ou uma, um saltinho, tá? E é isso, gente. O cintinho caramelo também é aqui da C&A. Lindo, ó. Com essa fivela mais envelhecida. A calça, como eu falei pra vocês, ela é uma... Ai, gente, esqueci aqui. Pera aí. É o Adleg Cropped, tá? E eu peguei tamanho 46. O sapato tá vestindo... Tá grande a forma, tá? Porque o calça é 38 e ele tá certo, confortável no meu pé. Às vezes fica apertado, mas não. Então, a forma tá grande, eu acho que vale pegar um número menor. E a blusinha eu peguei tamanho GG, porque eu queria bem soltinha mesmo, tá? E é isso. Ah, vamos aos preços, né? Vocês gostam de saber? Eu sempre boto na tela, porque às vezes eu esqueço de falar. Essa daqui tá 49,90. Ela é de algodão sustentável, tá? Ó, tem a etiqueta aqui. Algodão totalmente sustentável. E é muito confortável. Parece assim que a peça te abraçou. É incrível essas peças aqui da C&A. Aí temos aqui a calça 139. E eu não peguei 46 não, foi 48, tá? Tá certinha, larga só na cintura. Como ela tem stretch, eu peguei 48 mesmo. Agora que eu lembrei. É isso, gente. Agora vamos ao próximo. Troquei aqui a blusinha e coloquei o colete. Que também fez um look super básico. Usei a mesma calça. E troquei aqui o sapato. Olha o quanto, agora sim, eu tenho uma silhueta valorizada, sem corte. Que aqui ficou bem elegante, bem magrinha, podemos dizer, né? Me valorizou. Eu não gosto de falar assim, ah, eu visto a roupa pra parecer mais magra. Eu não quero parecer mais magra, tá? Eu quero parecer valorizada e bonita, tá, gente? Então, essa é a minha intenção, tá? Então, aqui, temos esse colete, que é da coleção Top Heats. Eu não consegui fazer pra vocês provador específico Top Heats. Mas é uma coleção com foco em peças básicas e essenciais. São peças que você vai, se você tiver no seu guarda-roupa, você vai usar por anos, independente da temporada. Então, tem peças, assim, básicas mesmo, tipo o trench coat. Que é uma peça, né, segundo, principalmente, segundo livros de moda, tipo o parisiense. Fala que o trench coat é uma peça básica, um cardigan. Então, veio tudo isso na coleção Top Heats, tá? E esse colete, gente, eu amei a proposta dele. Porque ele tem esses botões aqui e fica esse abertinho. Eu achei super elegante, diferente também. O tom cinza, amei. E tem botõezinhos no preto e um botão diferente, né? Porque a gente vê aqueles botões mais básicos, você arrasou aqui, né? Não é costume de ter aqui, os aviamentos não são nada, assim, mirabolantes. Mas eles prezam muito pela qualidade. Os aviamentos, às vezes, os deixa a desejar. Então, esse aqui tá incrível. Eu amei. E aí, ó, a mesma calça, só que com um sapatinho bico fino. Olha como ficou elegante, gente, esse look aqui, ó. Pra dar uma aula, uma palestra, dependendo, né, de onde seja. Mas pra dar uma aula, só fecharia um bocadinho mais aqui, assim, entendeu? Mas pro dia a dia, mesmo, incrível. É uma dica pra você trocar a blusinha de todo dia, né? Por um colete, uma peça super diferente. Ceta básica, porém, com aquela coisa interessante. Porque temos uma modelagem diferente. Gente, seguindo a dica que saiu pra vocês no vídeo de terça, tá? Então, eu coloquei pra vocês como ter sempre looks interessantes. Então, seguindo aquela dica, temos aqui, ó. Uma base básica, porém, uma modelagem diferente no colete. Já trouxe aqui uma informação muito bacana pro look. Deixando ele super estiloso. Eu amei, gente. Amei muito. Mais um look que investimos no básico e uma modelagem diferenciada. Com uma cor também diferenciada. Na verdade, aqui, o nude não tem muita cor, né? Ele é um tom mais neutro. Porém, gente, ó. Que bacana. Uma saia cargo. Tem dois bolsos laterais bem grandes. Bolsinho aqui na frente. Bolsinho atrás. Deixa eu já mostrar pra vocês a parte de trás. Os outros eu esqueci, né? Mas, ó, como que fica. Eu acho que ficou bom, tá? E temos essa abertura aqui frontal. Mas eu não achei ela super indecente ou muito grande, tá? Tá bem tranquila. E aí, eu fiz um look todo neutrinho mesmo. A sandália nude. O tom aqui, tudo nude. Coloquei um marrom pra dar uma quebrada. E eu acho que fechou, sabe? Se colocasse um cinto nude, não ficaria legal. Ou ficaria também, né? Mas eu gostei muito com esse marrom aqui. Como o look tá todo neutro, não quebrou muito a silhueta, não. Ficou bem interessante. E, gente, eu amei essa rasteirinha. Eu amei. Eu achei que ficou incrível com esse look. Essas pedras estão... Essas pedras não. Essas studs, né? Da rasteirinha estão muito bacanas. E é uma rasteirinha que muita marca aí tá fazendo. E aqui na CEA temos uma versão. A golinha da blusa também é alta. Usei tamanho GG. Mesma coisa, gente. R$49,90. Temos a saia. Que eu não sei em valor. Tá por aqui. Mas, ó. Já deixa eu falar. Peguei tamanho 46. É o modelo cargo. Ela ensarja, tá? É uma calça de lins ensarja. E aqui o cintinho. Que também é CEA. Deixa eu ver o preço do cinto. Mas eu acho que é R$49,00. R$69,00 esse cinto, tá? E sempre me perguntam qual o tamanho de cinto que eu uso. E eu deixo já aproveitar e explicar pra vocês. Eu, o R$95,00 ele cabe tranquilamente. Mas eu prefiro usar o cinto que venha com a abinha até aqui. Tá? Eu acho que fica mais bonito. E aí, pra isso acontecer, o tamanho é R$105,00. Tá? Ou por conta da aba vir até aqui. Dá pra fazer também aquele nozinho que eu já ensinei pra vocês no meu Insta. Tá? Aqui não dá porque eu não tenho onde apoiar o celular nesse momento. Mas lá no Insta tem. Tá? O truquezinho do nó aqui no cinto. Fica bem interessante e muito fácil de fazer. Tá, gente? E é isso. Olha que interessante. Fica bem elegante. Por conta do monocromático. Gente, não tem jeito. O monocromático traz muita elegância mesmo pro look. E nessa pegada aqui toda nude. Cara, ficou muito. Eu... O nude não tá na minha cartela. Mas eu gosto muito. Eu sempre equilibro. Quando eu uso nude, eu sempre uso maquiagem com blushzinho rosa, batom rosa. Que aí não me apaga muito. Não apaga meu rosto, tá? Pra quem já fez paleta, eu acho que vai entender. Mas pra quem não fez, quando a gente usa um tom da nossa cartela, não valoriza o nosso rosto. Traz manchas. Na verdade, evidencia manchas. Traz sombras pro nosso rosto. E isso aplica mais na parte de cima. Na parte de baixo não interfere tanto, tá? Mas quando a gente tem um guarda-roupa todo na nossa paleta, a gente consegue mesclar as peças com mais facilidade. O nude, por exemplo, não tá na minha paleta. Mas combina com muita coisa. Então é fácil de combinar. Por exemplo, uma blusinha branca ficaria incrível. O branco já tá na minha paleta. O nude não. Mas eu gosto, eu uso, eu tenho algumas peças nude e inclusive tô querendo uma blusinha assim pra poder usar com as minhas peças lá em casa. Mesmo não estando na minha paleta, tá? Como eu falei, a gente aprende truquezinhos que principalmente usar a minha maquiagem na paleta. Então eu sempre trago um batonzinho rosa, blush rosa, pra poder equilibrar, tá? Aí mais uma dica pra vocês aqui de estilo, hein? E assim, gente, por que eu tô falando isso? Porque muita gente que não fez a paleta ainda tem medo de fazer porque acha que vai ficar limitada. E muito pelo contrário. A paleta, ela te liberta, te ensina esses truques, por exemplo. Se eu sei que o nude não é uma cor que super me favorece. Então eu sempre, quando eu uso, eu tô maquiada nas cores da minha paleta. Eu uso batonzinho rosa. Então a gente aprende a compensar. A gente não fica preso, a gente fica liberta pra usar tudo. Com um tom que não tá na minha paleta, tranquilamente, tá? É isso. Agora vamos pro próximo. Eu tô falando pra caramba hoje. Até tirei o celular do triperzinho, mas deixa eu falar pra vocês, ó. Essa saia eu conseguiria vestir a 44, mas é aquilo que eu já falei pra vocês no outro provador. Super evidenciaria aqui minha barriga porque prensaria. E isso faria a barriga ficar muito prensada e fazer aquele vão aumentando. Olha aqui como minha silhueta está valorizada com o tamanho certo, que é o 46, tá? O 44, isso aqui, essa volta aqui da barriga ficaria muito mais evidente. Por isso que eu sempre falo, gente, escolham as peças que realmente vistam o corpo de vocês. Aqui, porque eu queria evidenciar. Porque aqui, ó, ia fazer uma marca forte. E aí, ó, deixa muito mais evidente. Como a calça tá... a saia tá retinha, ó. Como que não evidencia muito a barriga. E mais uma blusinha básica, só que dessa vez eu trouxe a listrada. Eu peguei tamanho GG e dei uma exagerada. Eu pegaria o tamanho G, tá? Ela também tem uma golinha mais alta e é listrada no nude. Adorei essa opção, tá? Tinha outras cores também, acho que branca e preta. Tinha umas outras opções ali. Eu tentei selecionar peças que vocês vão encontrar fácil, tá? No site são peças, acho que, mais permanentes. Mas, assim, que sempre vai ter por aqui. Então, coloquei essa nude. E aí, eu combinei com um shortinho preto. Esse é uma lavagem reta. E é uma dica, né, pra quem tem a perna grossa como eu. Usa a lavagem reta. Porque não vai pegar na coxa, ó. Ficou super confortável, tá vendo? E ele é cintura super alta. Tá aqui no meu umbigo mesmo. Realmente é cintura super alta. E aí, pra vocês verem que o problema não é... Não são as peças, né? Não é um problema mesmo como nós usamos. Então, aqui que eu tenho bastante perna à mostra. O mocassim funcionou. E aqui nesse look, eu curti bastante. E também, falando do cinto, né? Pra vocês verem aqui, ó. Onde fica o cinto no tamanho 95. Foi até bom. Ficou deu pra mostrar pra vocês. Bem seguido, ó. 95 fica assim. E funciona. Só que eu prefiro o tamanho 105. Mais 10 centímetros aí. E é isso, gente. Esse é o look. E é um look que eu super usaria no dia a dia. Dá pra passear no jovem. Dá pra buscar o filho na escola. Ah, também, eles não curto muito. Acho que o mocassim fica parecendo armado demais. Moro num lugar mais simples. Coloca um tênis branco. Coloca uma rasteirinha diferente. Tá? Eu mesma uso muito esse tipo de roupa. Pra levar, buscar a Miguel. E aí, eu uso muito rasteirinha. Ah, aquela minha rasteirinha de brilho, gente. Daqui a pouco ela sai correndo de mim. Ou o tênis branco também fica super legal. Mas uma opção diferente, né? Pra quando você quiser passear ou quiser mudar um pouquinho. É o mocassim. Eu tô com a perna toda roxa, gente. Relevem, tá? Isso é coisa de academia. E também, ó. Que parece meio celulítica, uma beleza. Mas eu não tô nem aí, tá? É isso que nós temos. É, e já falei pra vocês que eu não me importo com essas coisas não. Eu sei que muitos de vocês ainda estão passando por esse processo de aceitação. Por aqui, eu já tô acostumada. E é bom já deixar avisado, né? Tem sempre um desavisado que chega por aqui. Minhas pernas são gordinhas a si mesmo. Muita gente pergunta. É desde a infância, gente. Eu tenho lipedema na perna. Desde a infância, principalmente depois da adolescência, piorou muito. Eu tenho lipedema, que é uma doença inflamatória, tá, gente? Pesquisem sobre. Até pra vocês não saírem falando besteira aí por que vocês conhecem. E é isso. Agora temos um look aqui que não podia faltar, gente. Com a terceira peça. Olha só que elegância. Só selecionar tudo certo, gente. Trouxe aqui uma blusinha agora. Ó, a off-white. Peguei tamanho G. E essa ficou o tamanho, eu acho, perfeito. Não precisa nem pegar a GG, não. Ó, ficou ótima a G. Tá? E essa é a off-white. Ela não é branca, não. Tá, gente? Aí peguei uma calça. Wide Leg Slim. Tá? Pretinha. E eu gostei muito desse modelo porque ela já vem com cinto. E o cinto é bem legal pra fazer esse tipo de amarração aqui, ó, gente. É essa aqui que eu falei pra vocês, que já está lá no meu Instagram. E eu adoro essas peças da C.A. Que eu já venho com esse cintinho. Tá? Deixa eu aproveitar e falar pra vocês. Peguei também 46. Ela tá 159. Vestilo muito bem. 46 ficou certinho pra mim, tá? A Wide Leg Slim. E preta eu amei, gente. Já vai pro carrinho porque eu tava procurando uma calça preta, assim, já há um tempo. Terei que fazer barra, ó. Tá mais compridinha. Usei aqui com escarpão. E como é tudo preto, olha como alongou a silhueta, tá? E aí, eu selecionei um blazer, que é um cinza chumbo em risca de giz. Que tá super em alta. Nossa, tô vendo muito mesmo risca de giz. E olha como que ficou bonito, gente, com esse look. Eu fiquei assim, cara de empresária. E é super para um congresso, um evento importante. Dá pra trabalhar também. Principalmente por conta da calça, né? Que tem uma lavagem mais estilo reta. Então, ó, traz um pouco mais de elegância e sofisticação. Então, pra galera que pode, eu sei que tem lugares que não dá pra usar de jeito nenhum o peça informal. Tipo, jeans, não pode. Só alfaiataria. Geralmente, ambientes de advocacia, né? É um pouco mais intolerante quanto a isso. Mas, ainda assim, gente, se puder, acho que esse look aqui tá muito elegante, tá? As peças estão com uma qualidade, assim, sensacional, que passa aquela impressão de elegância. Então, às vezes, né, realmente não dá pra usar uma blusinha ou uma calça com qualquer blazer. Isso aqui, gente, esse blazer aqui, minha gente, tá muito perfeito também. Já vou colocar os favoritos, porque gostei muito de como ele tá vestindo. E é isso. Acho que até encontrei, assim, uma calça do jeitinho que eu queria. Acho que essa também já vai pro carrinho. Curti bastante. E é isso, gente. Não podia faltar uma terceira peça aqui, né? Pra combinar com uma t-shirt que super funciona como base de look. E se você precisar tirar o blazer, você tá arrumadinha, gente. Porque temos um cinto aqui super de pum. Principalmente com uma informação diferente. Uma blusinha básica com a calça e o sapato. Então, assim, mesmo que você tire o blazer, você está elegante, tá? Então, eu gosto muito desse tipo de look. Sempre falo pra vocês também. Quando vocês forem usar a terceira peça, gente, pelo amor de Deus, tá? Usem a parte de baixo. Bacana. Que se você precisar tirar o blazer, você não vai passar sufoco, tá? Porque tem gente que usa roupa rasgada por baixo. Usa qualquer coisa. Não, tá? Por favor. Não, 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 não. Selecionem direitinho a peça de baixo de vocês, tá bom, gente? E é isso. O blazer eu peguei tamanho GG, tá? Por conta do braço. Sempre pego tamanho a mais. A blusa eu falei que foi G. É o mesmo valor. O blazer não tá aqui, mas eu já vi a etiqueta. Tá R$2,99, tá? Isso sem nosso desconto. Com 15% melhora muita coisa. Então, sempre usem os nossos descontos aí. Não foram tantos looks, mas eu acho que eu consegui passar a mensagem pra vocês. Que o que importa não são as blizinhas brancas, mas como a gente vai usar. E que é muito possível fazer muitas combinações legais, tá? Eu trouxe essas hoje, mas tem inúmeras outras que a gente consegue fazer pra inúmeros outros compromissos, né? Eu ia trazer uma pegada esporte aqui e acabei esquecendo, essa é a verdade. Mas dá também pra usar pra alguma coisa mais esportiva, né? Com uma jogger esportiva, um tênis. E é isso. Dá pra fazer muita coisa mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui o que vocês acharam do provador de hoje. Aí, antes de sair, eu vou contar pra vocês as três peças que eu levaria desse provador. Com certeza, esse blazer, a calça, essa calça. E deixa eu ver, a rasteirinha marrom. Que são três peças, assim, que fariam a diferença no meu guarda-roupa. Talvez a blusinha beige também, que eu gostei muito. Mas é isso. Me conta aqui as suas três peças favoritas do vlog... Do vlog, não. Do provador de hoje, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto